Gestação de 13 semanas é o primeiro fio dessa paciente aqui está o colo do útero parede anterior, fundo do útero esse escurinho é tudo água líquido amniótico repara no Inezinho todo englovinhadinho aqui as perninhas cruzadinhas, as perninhas aqui bracinhos aqui, as costelas a cabeça, o maciço facial está vendo lá? olha lá olha que coisa linda repara ali a coluna vertebral olha a espinha do nenê, olha que coisa linda a espinha opa, deu um pulo lá para cima você viu? aqui vamos ouvir o coração desse nenê, quer ver? coisa linda o coração, olha que coisa linda veja a circulação dentro do nenê em alta resolução como é que fica alta resolução para ver o partimento cardíaco do nenê aqui o coração do nenê, vamos ver qual é a frequência do coração aqui nesse instante 157 vou escutar mais um pouquinho vai o coração do nenê batendo as mães falam que eu coloco muito rápido elas querem escutar mais ó uau a perninha do nenê a perna do nenê não é a perna do nenê não é a perna do nenê a perna do nenê a perna do nenê tem perna e gordão ali ó, tá vendo? olha lá as perninhas então onde estão as perninhas daqui ó esse nenê tá com 3 semanas né esse nenê tá com 3 semanas, repara aqui a bundinha, a coxa, a batata da perna, o pé tá vendo ali? reparem aqui a mão aqui tá o ombro o cotovelo e os dedinhos da mão mínimo, anular, médio, indicador e o polegar aqui ó aqui tá a cabeça né nariz tá aqui aí a cabeça vem assim vou vir pra cá nariz não é assim não tá eu que desenhei errado aqui tá essa oligina vai tá pra cá sim é mais pra você, eu desenhei esquemático pra você entender onde tá a cabeça e o corpo você vai perdoar o meu desenho não é? a outra mão lá ó languidamente colocada ali ó bom, mas dá pra ver a mão aqui ó polegar, indicador, médio, anular e o mínimo bom, vocês entenderam ali o desenho né? olha lá a mãozinha do neném não é gostosinho ver que o neném tá assim? perfeitinho olha o joelhinho, o pé olha o cordão umbilical, repara o cordão umbilical saindo da barriga ali ó color a gente vê o cordão saindo da barriga olha lá a circulação do neném ó coisa linda o cordão umbilical tá aqui tá aqui o cordão fora do cordão solto aqui o cordão entrando na barriga uma parte do sangue indo em direção ao coração descendo pela horta e as artérias aqui ó do lado da bexiga indo em direção à artéria umbilical ali atenção, vamos então a região da genitália do neném vocês estão vendo o neném sentadinho ali né? olha o neném sentadinho ali a cabeça ali em cima ó a cabeça ali em cima conforme mexe aparece a cabeça olha lá a cabeça do neném ali em cima tá nítida essa cabeça ah, apareceu um pouco mais o neném agora né? apareceu um pouquinho mais agora a grudinha, a nuca, a cabeça, a nariz, a boca, o queixo a coxa, o joelho, o pé dobrado pra cá assim e o bracinho ficou meio mal desenhado aqui mas vai estar mais ou menos assim olha lá ó o neném perfeitinho olha que coisa linda barriga formada coluna formada cabeça, braço, perna tudo certinho atenção, genitália na tela genitália na tela vamos ver a tsunami na nas redes sociais aqui a bundia do neném e a genitália é genitália é genitália é genitália é 99% do pessoal tá acertando aqui não olhem o tubérculo genital olhem ou olhem também mas olhem mais essa estrutura aqui ó os três risquinhos ali é a vulva do neném genitália feminina menina mulher festa geral aqui na sala gatinha falou Nath Costa muito bom muito bom viver esse momento é ou não é viver esse momento bom parabéns mamãe parabéns família obrigado todos pela companhia fiquem com Deus vamos ter mais live hoje tem bastante gente querendo fazer é live então fiquem aí perto do celular da televisão vamos assistir mais vídeos do nenê tão gostosinho assim obrigado pela companhia fiquem todos com Deus até a próxima transmissão tchau